Você já ouviu falar em Arteval Duarte? Ele é um lavrador do Pará conhecido como Ninja das Serpentes. Ele faz vídeos com cobras e outros animais para combater o desmatamento na Amazônia. No vídeo gravado em uma área de floresta no município de Jacundá, sudeste do Pará, o lavrador Arteval Duarte enrola uma serpente e uma tarântula antes de colocá-las na boca. O que é mais conhecido como o jogo da morte? O jogo da morte, como ficou conhecido, é para chamar a atenção de um perigo ainda maior, a extinção desses animais, causada pelo desmatamento sem controle da floresta amazônica. Hoje em dia o que ficou é só pasto, a mata está se acabando. O protesto inusitado chamou a atenção de funcionários e visitantes do Bosque Rodrigues Alves, em Belém. O Ninja das Serpentes trouxe para a capital um exemplar da cobra salamanta da Caatinga, que não é venenosa, mas que ainda gera medo e desconfiança em quem não a conhece. Eu falo assim da boca para fora, mas eu estou com um pouco de medo, é verdade. Os vídeos do encantador de cobras fazem sucesso na internet. Alguns têm mais de 30 mil visualizações. E ele não para, pelo menos enquanto houver perigo para a sobrevivência dessas espécies. Entre 2013 e 2014, a Amazônia perdeu quase 5 mil quilômetros quadrados de floresta nativa. O desmatamento gera impactos no clima das grandes cidades e também na vida desses animais, que têm cada vez menos espaço para viver e se reproduzir. O maior de todos os predadores da natureza é o ser humano. Eu tenho gente que me ouve, que me escuta, que também grava e que gosta do trabalho. Valeu!